Uma aventura fantástica. Há muitos anos, no país mais populoso do mundo, a China vivia nas montanhas calmas de Tianzi, dois irmãos, a Shenzhen e o Luz. Certo dia, tudo mudou. Vindo do sino da montanha, apareceu um leão assustador que apavorou tudo e todos. O leão lançou bolas de fogo e destruiu toda a aldeia. A casa que se vivia naquelas montanhas desapareceu e os dois irmãos viajaram para o país vizinho, a Índia, para a cidade de Varanadi. Pelo caminho, encontraram dois meninos que passeavam com um elefante. Minha! Olá! Como se chamam? Eu sou a Mera. Eu sou o Rui e este é o Rui Matinchim. E eu sou o Rás e este é o Ati, o nosso amigo elefante. Passaram o resto todo dia, juntos a pintar. À noite, a Mera foi buscar água e, de repente, saiu detrás de um vaso uma serpente ameaçadora que se vilava. Socorro! O Ati veio a correr para salvar a sua amiga. Cobra malvada, boltero! Cobra com ti! Não consegues! Eu sou mais forte do que tu! Os dois começaram a lutar, mas o elefante poderoso lançou flores na sua trompa e fez desmaiar a serpente. Mas que grande susto! Depois deste susto, as crianças decidiram custear por estarem a salvo. A Xenxen tocou a sua pipa e a Mera tocou o seu pente. Até que ficaram tão cansados quando desceram. Os irmãos chineses passaram bons momentos na Índia, mas tinham saudades da sua aldeia. Queridos amigos, obrigado por nos deixarem ficar aqui com vocês. Mas temos de voltar para cá. Temos saudades de correr das montanhas. Mas a viagem é muito longa, como é que o mau voltar. Esperem! Tenho uma ideia! A menina volta passados uns minutos com um par de sapatos belos e comorídos. Xenxen, experimentem este sapato. Xenxen calçou os sapatos e começou a flutuar. Uau! Estou a voar! Estes são os úteis que pertenceram à minha família há centenas de anos. Podem usá-los para voar até casa. Uau! Muito obrigado, Mera. Mas vais ficar sem eles? Não se preocupem. Um dia vamos nós visitar-vos à China e voltamos com os sapatos. Que boa ideia! Está combinado! Adeus, amigos! Até a noite! Adeus! Os irmãos decidiram que gostariam de ter mais aventuras e viajaram felizes pelo mundo inteiro. Adeus! 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 Obrigado.